E agora é o seguinte, pra encerrar o verão, uma receita bem especial. Hum, gente, que dá pra apreciar um café gelado gentil com você em dia. Então dá uma olhada na receita que a nossa querida chefe Luciana Braga, ela preparou. E tô assim, ó, com água na boca. Você também? Vamos conferir. Gastronomia em dia. Oferecimento Maratá. O melhor que há. Quem é que não gosta de um cafezinho pra dar aquela energia extra no início do dia, não é não? Eu adoro. Mas quando sobra, o que a gente faz? Um café gelado pra refrescar as tardes de verão. Vamos aprender? Só que é claro que esse cafezinho gelado tinha que ter algo de especial, né? A gente vai fazer primeiro uma calda de chocolate. Então, ó, banho-maria já tava pré-aquecido. Vou só dar. Aquela aquecidinha extra. Chocolate em raspas. Aí é o da sua preferência. Se é o leite, se é amargo. Qual é que você gosta mais? Me conta, viu? Ó, chocolate derretido. A vontade de meter o dedo aqui, né? Agora o creme de leite. E aí vai ficar uma caldinha bem gostosa, não vai não? Agora, enquanto a nossa calda esfria, vamos ouvir o recadinho da Jaque? A gente vai pra parte boa. Então, aquele café que sobrou, o que você faz? Coloca numa forminha de gelo. E aí, de manhã, pra hora da tarde, vai acontecer o quê? Você vai ter gelos de café. E é isso que vai fazer o nosso café gelado não ficar aguado. Que é uma reclamação das pessoas, né? Quando fazem o café gelado, é que ele fica meio aguado. O nosso não vai ficar, porque a gente tem o gelo de café e o café premium da Maratá, que foi o que eu escolhi. Mas você pode escolher o seu café tradicional em casa, que você tem, que eu sei que é só da Maratá, né? Que é o melhor. Então, ó, cafezinho. Leite. E o gelo de café. Nosso café tá pronto. Nosso copo já tá cheio de gelo de café também. Agora a gente vai colocar a calda de chocolate, que vai dar o açúcar pra esse café. Não vai dar só açúcar, né? Vai dar muito sabor. Agora, gente, é só degustar essa delícia. Mas antes, as espinhas de chocolate. E aí, pronto pra se refrescar comigo? Com um café gelado e uma calda de chocolate pra lá de especial? E aí, precisa de açúcar, gente. Nossa, até a próxima. Gastronomia em dia. Oferecimento Maratá. O melhor que há. Ai, que delícia! Deu vontade de tomá-lo. Manda pra gente, vai. Você que gostou, pode rever também no portal a8se.com, viu? Faz aí na sua casa, manda foto, que a gente vai ficar feliz em compartilhar esses momentos com você, viu? ... E aí a gente vai ficar feliz em mim. E aí E aí